Ah, olha aí, olha aí! Malu, isso não é justo! Pai, o que eu posso fazer? Eu tô limpando direitinho! Eu não posso fazer nada se eu sou mais rápida que você! Eu não tô falando desse desafio bobo, Malu! Eu estou falando do comandante sair de férias e deixar a gente aqui limpando esse galpão! Ah, isso é verdade! A não ser que... Malu, você tá pensando mesmo o que eu estou pensando? Sim, pai! É muito melhor usar o detergente! Não é isso, Malu! E se nós dois formos com o comandante para esse resort? Pai, cai na real! Outro dia a gente foi tomar um sorvetinho e eu que tive que pagar porque você não tinha um tostão! Pai, como que você quer viajar para o resort? É muito caro! A não ser que... Malu, larga tudo aí e me segue! Tudo bem! Mas eu conheço essa cara! Pai, não vai caber! Vai sim, Malu! Faz força! Vamos lá, vai! Quase lá! Quase lá! Eu não falei que cabia? Olha aí! É, mais ou menos! Você tem que emagrecer um pouquinho! Olha lá, você me colocou numa mala! Pronto! O nosso plano está quase pronto! Agora é só fazer a troca! Vamos lá! Ai! Ai, pai! Cuidado! Você está bem? Eu estou bem! Eu estou bem! Ai! Acho que esse voo ainda vai demorar! Ai, pai! Cuidado! Shhh! Saiu! Saiu! Agora vai! Agora vai! Faltou! Agora sim! Tchau, Malu! Tchau, comandante! Divirtam-se! Peraí! E eu? Ai, agora como é que eu vou? Pensa! 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 Já sei! O que a gente não faz por umas férias! Primeira classe! É o único jeito de voar! E o melhor! Longe daqueles dois! Atenção passageiros! Atenção passageiros! Aqui é a sua comissária de bordo, Rony Crade! E tem algumas instruções para ver que vocês prestem muita atenção! Em caso de despressurização, máscaras como essa desprenderão do tempo! Você, por favor, coloque em você antes de ajudar um colega, até porque, se você não respira, você não ajuda ninguém! Ora, eu pensei que as aeromoças eram mais bonitinhas, hein? Pensando bem, eu conheço essa aí de algum lugar! Deixa pra lá! Eu vou recurtir minha viagem! Em caso de pão desforçado na água, só te resta rezar! Ou então, pegue um desses coletes que estão aí embaixo do seu acerto, mas se você não sabe nadar, não tem nada adianta! Então, a Fidelim pegue os cintos e vamos decolar! Ah, essa banheira deve ir mais devagar do que uma bicicla... Ai, esse avião que não chega! Corre! Não, não pode deixar! Eu levo, sim, uma água na poltrona treze! Até que enfim chegamos! Eu vou pegar a minha mala! Muito obrigado! Volte sempre! Muito obrigado! Volte sempre! Lucinha, sabe aonde eu consigo pegar a minha mala? É, é claro, é! É só você virar aqui, ó! Segue reto toda a vida! Lá na esteira de malas! Malas? 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 Malas! Malu, a mala! Mala, a mala! Mala, a mala! Mala, a mala! Cadê? 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 Cadê a rocha? Ai! Malu, você tá bem? Quem era você? Quem era você? Quem era você? Malu, só eu! Mãe? Hum? Vai! É claro que sou eu, Malu! Que roupa é essa? Ai, depois eu te explico! Gostei! Depois você me empresta esses sapatos! Eles são lindos! Você achou? Super combina com a saia! É! A blusa me engorda um pouco, né? Mas depois a gente fala disso, Malu! Agora vamos embora que a gente já chegou! Ai, sim! Batiu, Brian! Batiu! Onde está a minha mala? Bate a minha mala! Bate a minha mala! Bate a minha mala! Isso! Volta pra mala! Volta pra mala! Olha se vocês perderam a minha mala! Ah, tá! Está aqui! Olha aí, meu garoto! Vamos rapidinho! Coitado com a mala, infeliz! Vamos lá! Direto para o Resorte Encantado! Pode deixar, senhor! Chegaremos lá rapidinho! Isso é que é vida! Olha isso aqui, gente! Olha a estimação de Deus! Estarei! Eu estou de férias! Alô? Oi! Onde é que você arrumou essa roupa? Ué! Eu trouxe na mala! Eu não acredito que você veio com essa roupa, pai! Mas era a única que eu tinha! Você vai ficar de chaleco e de sapato desse marção? Ai! Olha ali! Até o comandante veio de bermudinha! Ah! Olha! De tanguinha na praia! Ele achou que ia se divertir sozinho! Uma pidoia! É! Isso mesmo! Ei! 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 Ei, mocinha! Mocinha! Eu estou falando com você! Venha cá! Ih, Malu! Malu! O que você faz? Ele está te chamando! Pai, vamos sair daqui! O que sair daqui? O que? Se a gente correr agora ele repara! Vai! Vai! Pega isso aqui! Pega isso aqui! Pega isso aqui! Vai lá servir o homem! Não, pai! Não! O que? Ele vai me reconhecer! Que vai nada! Vai lá servir o homem! Que demora! Que demora! Pois não, senhor! Olha! Mocinha! Eu quero que você me traga! Ai! Deixe-me ver! Deixe-me ver! Eu quero uma bebida! Um drink! Um drink! Traga-me um drink! Ah! Já sei! Uma marguerita! Com bastante sal na borda! Olha! Você não me esquece do sal não, hein! Chá! Chá? Chá comigo! Ah! Tá bom! Vai! Vai! Esta mocinha não me era estranha! Deve ser coisa da cabeça! Um golfinho! Pai, larga isso! A gente tá numa enrascada! Malu, eu tô com fome! E ele com sede! Sede? O que foi que ele falou? Ele falou que quer uma tal de margarina! Margarina? É! Uma bebida cheia de sal! E agora o que a gente vai fazer? Aonde é que eu vou arrumar uma bebida cheia de sal? Eu não sei! Ai! Bebida cheia de sal! Ah! Espera aí que eu já volto! Pai, aonde você vai? A gente tem que achar a margarina! Pronto, Malu! É molhada e salgada! Pai, eu acho que isso não vai dar certo! Malu, entrega logo esse pra ele! Vai, vai! Aqui, meu! Aqui, ó! O seu suquinho bem geladinho! Isso! Não esqueceu do sal, não, né? Não! Tá com bastante sal! Como o senhor pediu! Olha que eu tenho a impressão que eu conheço você de algum lugar! É! Devia ter pedido com menos sal! Agora, deixa eu... Ô, 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 ô! Você pensa que vai, mocinha! Depois de tanto sal, eu preciso de algo doce! Fala! E me traga um refrigerante bem geladinho! Ah! Claro, claro! Isso! O cliente tem sempre razão! Acho bom! Aonde é que você vai, Malu? Que pressa é essa? Olha aqui, olha! Comprei um refrigerante geladinho pra espantar esse calor! É justamente isso que eu precisava! O que é isso, Malu? Me dá aqui, mas eu preciso de fazer! Essa menina é um perigo! E essa demora toda... Onde é que tá essa menina? É um refrigerante! Bem geladinho! Já não era sem tempo! Sim! Passa isso aqui pra cá! Onde já se viu que demora, que demora, que demora! Ah! Xiii! 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 Dez! Ah! Passo! Por favor! A viagem me deu muita fome! Você pode, por favor! Por favor, dessa vez, me trazer um peixe com salada que não exploda! E onde eu vou arrumar um peixe? Por acaso, você não é a garçonete do hotel? Eu? Claro que sou! Sou sim! Como que eu não sou? Pode deixar! Pode deixar que eu vou arrumar! Um peixinho saindo! Ah, ah! E não me esqueça de trazer uma barraca! Que esse sol aí tá de pelar, pô! Xá! Xá? Xá comigo! Vai logo! Eu mereço! E aí, Malu, podemos ir embora ou não? Não, pai! Agora ele quer comer peixe! Comer peixe? Comer peixe! E uma barraca! Ele quer comer uma barraca! Não, pai! É a barraca pra proteger do sol! Ah! Tá! Que susto! Ele quer comer um peixe! Aonde a gente vai arrumar peixe? Malu! Aonde a gente tá? Ué! Na praia! E na praia tem o quê? Areia! E? Ai! Sol! E? Olha, pai! Tirando a gaivota, eu não sei do que você tá falando! Malu, na praia tem o mar, Malu! Olha só! E no mar tem? Malu! Olha só! Sal! Peixe! No mar tem peixe! Ah! Que cabeça! Mas como é que a gente vai convencer o peixe de entrar no prato? Ah! Eu não vou convencer ninguém! Eu vou é pescar o peixe com esta rede! Ah! Ah! Pai! Você não consegue capturar o Black dentro daquele laboratório! Imagina pescar o peixe nesse marzão todo! Você! Mas bem só! Eu sou um ótimo pescador! E afinal de contas, o que que pode dar de errado? Vindo de você, pai! Tudo! Ai! Muitas! Lá vou eu, hein! 1, 1, 3, Não fala nada! Não fala nada! Agora vai! O que que é isso? O que que é isso? Alguém me tira daqui! Olha, se eu não estivesse tão longe daqueles dois, eu iria imaginar até que isso tudo era confusão deles. Pronto! O seu peixe, senhor! Já não era sem tempo, hein? Ora! Onde já se viu? O quê? O quê? Isso aqui é o seu peixe com salada! Isto é um absurdo! Isso não se faz com um cliente! Ei, mocinho, onde você pensa que vai? Volta aqui! Vem cá! Não! Me dá isso aqui! Me dá isso aqui! Ah, não! Agora essa barraca é minha! Me dá! Não! Alguma coisa certa tu vai fazer! Me dá essa barraca! Essa garçonete é um perigo! Eita! Malu, o que que você fez, menino? Eu? Eu não fiz nada, pai! Ele bateu nele mesmo! Ih, quer saber? Isso tudo é culpa sua! Minha! Não queria trabalhar! E olha o trabalhão que a gente teve! Agora, Malu, vamos sair daqui correndo! Porque quando ele acordar, ele vai estar uma fera! Deixa ele descansar nas férias! Vamos trabalhar! Tem certeza! Malu, é melhor! Vambora, vai! Vai, menino! Ai, meu Deus! Rony e Malu! É melhor! Malu! Você ouviu alguma coisa? Oi! Nem eu! Desliguem logo esse negócio! Oi! Comandante! Quer que você conta de novo! Rony e Malu! As férias acabaram! Ué! Mas você não iria tirar o mês de férias? E o que aconteceu? Eu resolvi voltar logo e aquele resort estava me estressando mais do que vocês! Mas pelo menos você descansou? É! Descansar eu descansei, mas... Eu não deveria ter dormido no sol por tanto tempo! Pelo bronzeado! Eu sou um cientista! Eu sou um cientista!